O município de Caratinga recebeu do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas, o Consurge, mais uma ambulância do SAMU para oferecer suporte no transporte de pacientes que necessitam de um atendimento avançado com respirador e monitor cardíaco. De acordo com a Prefeitura de Caratinga, a conquista tem grande representatividade para o município que tem se tornado referência no atendimento hospitalar nos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 para todo o Estado. A vinda da ambulância proporcionará uma melhor assistência do serviço móvel avançado. Caratinga passa a contar com duas ambulâncias do SAMU, sendo uma exclusiva para casos de maior complexidade de Covid. Dalton Caetano, assessor regional do Consurge, esteve presente na cidade e falou sobre a importância de Caratinga na rede de assistência do Estado, anunciando que em breve Caratinga passará a contar com uma ambulância de suporte avançado com médico, enfermeiro e técnico em enfermagem.